Estamos de volta, vamos lá, vamos falar de Sazon, porque uma hora dessa aí o pessoal tá preparando a comida em casa, né? E esse mês de janeiro, o Sazon vai dar um descanso para suas mães. Promoção, férias para sua mamãe. Neste mês, o Sazon vai dar um super descanso para sua mamãe e premiá-la com um micro-ondas. E para concorrer é muito fácil. Basta enviar uma foto criativa com o seu prato preferido feito com o Sazon. E gente, são 11 sabores Sazon para você usar a criatividade, não tem problema se misturar não. A foto mais criativa vai ganhar no fim do mês de janeiro um belíssimo micro-ondas. E tem mais, as premiações da semana continuam. Toda semana o seu prato vai ser premiado com uma super cesta com itens Agenomoto. E essa mesma foto concorre para a premiação do mês, entendeu? Muito legal, né? Você já sabe, Sazon, pode variar, pode repetir. Pode variar, pode repetir. São 11 horas e 23 minutos. 11h24 agora, vai virar o relógio. E gente, Gisele, está ligada essa sirene aí, Gisele? Ok! Liga aí essa sirene, Gisele. Liga a sirene porque o Moçada Humana foi encontrado em Matagal, no conjunto Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Lembra que eu estava falando ainda há pouco que na criminalidade você não tem nem enterro digno? Pois é, essa sirene aqui foi jogada no Matagal. Era uma pessoa, mas agora é uma oçada. Solta na tela para mim. Foi nesse Matagal. Quem encontrou foi este homem, por volta das 9 horas da manhã. Na hora que eu passei por aqui, me deparei com essa... Eu estava perdido praticamente aqui. Só estava ouvindo barulho de carro. Foi por aqui. Na hora que eu passei por aí, me deparei com essa oçada aí. Aí me espantei. Segundo a polícia, aqui é uma área federal e um sítio arqueológico, porque já foram encontradas oçadas e materiais de estudo. E para reconhecer o corpo, vai ser preciso fazer um DNA ou um reconhecimento pela arcada dentária. A polícia preferiu não gravar a entrevista. O caso foi registrado na 15ª SICOM e vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E outra, para reconhecer a oçada, vai fazer um DNA, mas tem que ter um parâmetro. O DNA, para você poder identificar, ou você já tem um banco de dados com aquela carga genética ali registrada no banco de dados, para você poder bater, ou então você vai fazer um DNA e não vai saber quem é a pessoa. Tem que ter uma referência, tem que ter um registro prévio. Ou um parente, ou como eu disse ainda há pouco, realmente já tem um exame de DNA coletado antes, e já está lá as informações para você bater num banco de dados. Se não, você vai fazer DNA, você vai descobrir que o corpo é de uma mulher ou é de um homem, mais ou menos a idade e só. Não vai ter mais nada, porque é assim que funciona o DNA, você tem que ter um parâmetro para você poder bater a informação. Vai ser feito o DNA, porque não tem condições nenhuma de você dizer, ah, vamos ver se tem tatuagem, não tem mais carne para mostrar tatuagem? Ah, fraturou, ah, tem como saber. Tem um osso fraturado, tem pino no osso da perna, ou pino no osso da mão, ou o que quer que seja. Aí você tem como se chegar a fazer uma investigação mesmo, para poder descobrir quem é essa pessoa. Agora, se não tiver um parente para dar informações, se não tiver um parente para poder fazer também, para recolher também, colher DNA para poder bater com a informação daqui da ossada, babal, não vai saber, vai ser enterrada a ossada como indigente, infelizmente. E agora a gente espera que se reconheça, que se chegue à identidade dessa pessoa. Eu acho que não tem coisa pior no mundo que você enterrar uma pessoa como indigente. Não tem ninguém para reclamar o corpo, não tem um parente, não tem nada, só tristeza na vida da pessoa. E aí, agora, quem vai ter o trabalho todo para fazer a perícia, periciar essa ossada, é o Instituto Médico Legal e os peritos do IML, que além de fazer todo o trabalho que já fazem todos os dias, vão ter que fazer um verdadeiro trabalho investigativo, para poder chegar à identidade dessa ossada que foi encontrada nesse Matagal, na zona norte da capital. Agora, que onda, né? Acabou que estava andando perdido na mata, rapidinho ele se encontrou, né? Estava perdido, viu a ossada, rapidinho ele achou o rumo dele e se encontrou. Porque o que ele está fazendo perdido na mata? 11 horas e 27 minutos, vamos lá, porque o domingo foi muito problemático e principalmente no dia de notícia triste. Como se não bastasse todo o prejuízo da chuva, teve muita gente que, infelizmente, no trânsito acabou morrendo. Três pessoas que voltavam de um evento, de uma igreja evangélica, morreram eletrocutados. Três pessoas eletrocutadas. Olha só que situação. E o que aconteceu foi que o microondas que elas estavam vindo se chocou com um carro, que acabou que já tinha se chocado com um poste, e uma confusão, os fios de alta tensão caíram, as pessoas acabaram saindo do carro, e foi uma confusão danada, e acabaram morrendo. Vamos ver direitinho como é que foi essa história aqui na tela, que foi em Rio Preto da Eva, na estrada M-010. Coloca aqui pra mim. O acidente foi na noite do último sábado. Esse morador de um sítio, próximo ao local, disse que ainda chegou a socorrer as vítimas. É, aí chegou a energia aí no microondas, triscou no fio elétrico. Aí que deu a descarga elétrica nele, aí que... Aí os pessoal foram pular do ônibus. Alguns se salvaram, mas três não. Cerca de 35 membros da igreja Testemunhas de Jeová voltavam de um evento na M-010 quando bateram nos fios de alta tensão. O acidente foi no quilômetro 91 da M-010. O poste já foi substituído. E a suspeita é que um fio de alta tensão tenha pego no retrovisor do microônibus, ocasionando a descarga elétrica. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Rio Preto da Eva, o acidente aconteceu a partir de outro acidente, quando o motorista de um carro de passeio teria acertado o poste e fugido do local sem informar que os fios de alta tensão tinham caído na pista. Quando o carro entrou em contato com a fiação, pegou fogo o ônibus, uma parte que nós avistamos lá, uma parte do microônibus estava queimado, o pneu traseiro. E as pessoas se assustaram, estavam em estado de choque, algumas dessas que foram tragas para o hospital. Três pessoas morreram eletrocutadas ao tentar deixar o microônibus. O casal, Francisco de Assis Souza e Mineia Souza, além do outro membro da igreja, identificado como Carlos Augusto Lopes. Os corpos foram encaminhados para Manaus. Abalados, familiares do casal, que estão sendo velados neste salão, não quiseram falar sobre o acidente. A gente lamenta muito, lamenta muito pela família, que é uma família bacana, as pessoas íntegras, entendeu? Pelo menos 18 passageiros que estavam no ônibus foram socorridos e levados para o hospital de Rio Preto da Eva. Algumas com escoriações pelo corpo, muitos assustados com o acidente, com o nível do acidente alto. Os corpos de Francisco de Assis e Mineia Souza devem ser enterrados nesta segunda-feira no cemitério Tarumã, zona oeste da capital. A polícia civil de Rio Preto da Eva deve investigar o acidente. Olha só que nuvem carregada ali. Agora, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É por isso que, para tirar a carteira de habilitação, é tão complicado. Você tem que fazer uma série de cursos, tem que fazer uma série de testes para poder você tirar a sua CNH. E quando você é motorista, você tem que tentar de alguma forma, você é o condutor daquelas pessoas que estão dentro do seu carro. Você é que tem que determinar quais são os cuidados que essa pessoa tem que ter. E por que eu estou dizendo isso? Porque o motorista, todo motorista sabe que quando tem fio de alta tensão no chão, você não tem que sair do carro, você não tem que tentar abrir a porta, você não tem que fazer nada disso. Porque aquele fio que está passando corrente, está jogando corrente para dentro do carro. Por que você está seguro dentro do carro? Porque o pneu é isolante. O pneu não passa corrente, o pneu corta corrente. Mas o metal, o ferro do carro, vai passar corrente. E no chão, onde tem água, vai passar corrente. E foi exatamente o que aconteceu. Os passageiros se desesperaram com o motor, com o micro-ólico que estava pegando fogo, saíram e morreram eletrocutados. O que é que tinha que ter sido feito? Claro, se tivesse alguma condição, o motorista tentar pegar o instintor, tentar controlar ali a situação, ou tirar o carro daquele risco, mesmo sem um pneu, tentar tirar o carro. O pneu está pegando fogo, tentar tirar o carro dali. No aro mesmo, eu tento atirar. Porque era o risco de morte. E como aconteceu. Saíram do micro-ônibus com medo de, claro, incendiar o micro-ônibus e acabaram morrendo eletrocutados. Agora, vejam vocês a responsabilidade de uma pessoa que bate num poste, viu que o poste caiu com os fios de alta tensão no chão e se quer ligar, podia ter feito uma ligação anônima. Sabe? Olha, bateram num poste aqui, acho que vai eletrocutar alguém aqui. Fazia uma ligação anônima, fazia alguma coisa, mas não deixava essa armadilha para quem estava vindo depois. Porque foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Onde quer que a pessoa estivesse, não sei se estava indo, indo embora, ou se estava voltando. Qual era a direção aí, diretor? Era a direção Rio Preto da Eva-Cidade? Porque qual era o quilômetro? O quilômetro 91 da N010. Qual era o sentido? Era indo para, vindo para a cidade, vindo para a capital. Em algum momento ia pegar sinal, porque eu já fiz essa estrada, já fiz esse caminho de Rio Preto da Eva, fazia muito, porque meu pai morava em Rio Preto da Eva e tem alguns pontos da cidade que pegam sinal sim do telefone. Tem alguns pontos que pegam. Agora, ele podia chegando na cidade, chegando, sei lá onde, quilômetro 91, vindo para a cidade, ele vai passar em Rio Preto da Eva no quilômetro 60. Não sei qual era a direção que ele estava vindo, mas por aí, no quilômetro 80, ele vai chegar em Rio Preto da Eva. Em algum momento ele ia passar na cidade. O que era para ter feito? Imediatamente. Olha, eu passei na cidade, vi um poste no chão, dava um jeito, não sei, tinha que dar um jeito de socorrer, socorrer as pessoas e evitar que as pessoas caíssem nessa armadilha. O caboclo bateu no poste e deixou uma armadilha pronta. E nessa armadilha, nessa armadilha, três pessoas morreram. Três pessoas morreram. Agora, como que vão descobrir qual foi esse carro? Vai depender do pessoal de Rio Preto da Eva para identificar se chegou o carro batido, no horário que ele estava entrando ali na cidade. O que não pode é deixar que esse crime passe em silêncio. foram três pessoas religiosas, testemunhas de Jeová, são evangelizadores. A Luana até me corrigiu aqui que eles não gostam desse termo de evangélico. Não são evangélicos, são evangelizadores, são testemunhas de Jeová que ficam viajando e sempre pregam ali a palavra de Deus da forma deles, mas estão ali pregando bens, têm uma religião, têm a sua preocupação com Deus e foram mortos por causa da irresponsabilidade de uma pessoa. Olha só, gente, que tragédia. Agora, aí é que a gente conhece o caráter de uma pessoa. Eu ouvi uma vez uma amiga minha que disse uma coisa para mim assim, você não conhece uma pessoa só quando você dá um poder a ela ou quando ela era empregada e agora é chefe, agora a gente vai ver como é que ela vai lidar com as pessoas ou com o poder que ela tem. Você também conhece uma pessoa quando ela está numa situação difícil, quando ela se vê no sacrifício, quando ela se vê numa situação que ela não tem para onde sair ou numa situação até de uma coisa errada que ela fez. Qual é o caráter dessa pessoa? A gente só sabe quando essa pessoa está numa situação difícil e não acaba por aí, não. A gente trouxe aí esse destaque lá de Rio Preto da Eva e foi vir aqui para a capital que aqui na Maceió um outro carro também bateu no poste, derrubou o poste, derrubou o transformador, foi um pega para acertar. Não derrubou o poste? Derrubou só o transformador. Um negócio desse tamanho que fica no poste enorme caiu, acabou com o muro da pessoa, acabou com o muro da casa que ficava perto ali do transformador, ficava logo embaixo do transformador, tinha gente dentro de casa, quase aconteceu o pior também aqui na Maceió ontem. Vamos trazer a reportagem aqui na tela? O acidente foi às 5 horas da manhã na rua Maceió, comunidade Vila Amazonas. De acordo com os moradores, o motorista, que não foi identificado, perdeu o controle do carro, bateu neste poste de iluminação pública e derrubou o transformador. O carro colidiu no muro que quebrou a parede desta casa. As autoridades não tomam providência de tirar o redutor de velocidade dali, isso é revoltante, passa carro aqui em alta velocidade. Ninguém que estava na casa ficou ferido, mas o susto foi grande. Estava totalmente na minha sala, estava acordada às 5 horas da manhã com a minha irmã aqui com a dor de cabeça, quando eu vim aqui com ela para atender o celular que ela escuta que ela deixou lá na cama do meu lado, atende aqui, mano, esse telefone que que é. Quando eu atendi que eu saí de perto dela, ela saiu, aí eu vi os trons daquela. O poste teve a estrutura de concreto quebrada. Na parte da casa onde a parede foi destruída, funciona uma loja. Apesar do acidente ter sido forte, os moradores aqui da área contaram que o motorista saiu do carro consciente e foi levado para casa pelos familiares dele. Familiares estiveram no local e se comprometeram em pagar o prejuízo. Olha só, a culpa não é da autoridade, não, dona Eliette. A autoridade, ela tem que colocar formas de fiscalizar a velocidade. Mas um motorista habilitado sabe qual é a velocidade que ele tem que empreender, que ele tem que colocar no carro dele numa via como é a Maceió. É uma via de trânsito, de grande fluxo de veículos, uma via urbana e se eu não me engano são 60 quilômetros. E as ruas todas sinalizadas tem semáforo. A rua Maceió é uma rua caracterizada justamente por dar acesso a vários pontos da cidade, principalmente a zona central da cidade e a zona sul da cidade. e a Maceió ela é uma rua sinalizada. Agora, se o cabra resolve meter o pé no acelerador, se o cabra resolve meter o pé no acelerador e dá uma onda dessa aí, a culpa é da autoridade, os moradores estão dizendo, o diretor está me informando aqui, que os moradores disseram que foi a quarta vez que aconteceu isso. A quarta vez. Sabe o que vai acontecer? Moradores ali da rua, já tem a placa do veículo e os parentes do motorista já assumiram a responsabilidade de arcar com o prejuízo, tem que pagar o prejuízo que causou. É aquela história, a autoridade ela é responsável se não tivesse um sinal, se não tivesse as faixas na rua. A rua Maceió é uma rua que todo mundo sabe de grande fluxo de veículos e que você tem que ter controle no acelerador. A culpa não é da autoridade. Ah, tem que ter um redutor de velocidade, um fiscalizador de velocidade, quem que ia garantir que um redutor de velocidade ia coibir a velocidade que esse rapaz aí, que essa pessoa empreendeu nesse carrão? Senão não existia multa. Se botar um redutor de velocidade, um fiscalizador numa rua coibisse a alta velocidade, não ia existir multa por alta velocidade. Não ia ter gente fazendo racha, fazendo pega, fazendo o que quer que seja. Então, a responsabilidade é do condutor. A responsabilidade é do condutor. Eu sei porque eu sou condutora, já me envolvi em acidente, paguei direitinho, não teve, nem estava em alta velocidade. Mas a responsabilidade não é da autoridade pública, é do condutor. A autoridade pública não pode pegar na mão de quem está com sua CNH válida e sair, não, vem cá, vamos dirigir aqui, né, pedal duplo, como é na autoescola, deixa aqui o freio para você, não, vou cortar tua velocidade, não vai acelerar não, está indo muito rápido, vai acelerar. Não é assim. Então, você que tem do outro lado, a gente tem que entender quando é que a responsabilidade é da autoridade, do poder público e quando a responsabilidade é do particular. Nesse caso, não tenho dúvida nenhuma, nesse caso, e no caso lá de Rio Preto da Eva, da N010, a responsabilidade foi do particular. São 11 horas e 40 minutos, você que tem do outro lado, não se esqueça de participar conosco, pelos nossos telefones, enquanto você liga e participa, eu vou te dando dica. Vem aqui, vem. Vamos lá, conversar um pouquinho sobre qualidade de vida? A osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso, é recomendável tomar cálcio todos os dias, já a partir dos 40. Mas preste atenção porque você não tem que tomar qualquer cálcio, não. Você tem que tomar calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sentia dores terríveis na coluna. Até parei de fazer caminhada. Aí eu descobri que estava com osteopenia. Por recomendação médica, eu comecei a fazer a reposição com cálcio. Comecei a tomar calcitrã, minhas dores desapareceram. Hoje eu me sinto muito melhor. Vou ter minha vida ativa, caminhar, tudo mais. Eu não abro mão do calcitrã por nada. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, é recomendado o novo calcitrã MDK. Esse rostinho aqui, olha. O calcitrã MDK, além do cálcio que você já conhece, tem vitamina D, magnésio e vitamina K2. Com calcitrã, você vai ficar o seduro na queda, viu? A linha calcitrã está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Porque a Divicom faz todo um trabalho para garantir a qualidade dos produtos deles. Aí você chega lá e é engolobado? É engolobado ou engabelado? Hein? É engolobado ou engabelado? É engolobado, engabelado, aí acaba levando outra coisa. Aí o diretor diz, não é melhor falar enganar, eu quero falar engolobado. Que era assim que eu falava quando era criança, lá no 40. Aí, olha como é que a pessoa é bruta. te vira aí com essa palavra, porque ela fala se vira, se coça, é assim mesmo que funciona aqui o negócio. 11h42, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta, não sai daí não, viu que a gente volta já já. o que é a gente vai para o começo. a gente volta já 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 já. A gente volta já 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 já. É claro que a gente vai bem. e aí você vai para o Michael e aí Legenda Adriana Zanotto